Vou fazer mais uma tentativa aqui. Acredito que no início dos anos... Olha ali, coisa legal. Funcionou. Se eu mando para lá... Ok. Acredito que até o início dos anos 2000, mais ou menos, quando a internet talvez não estivesse tão difundida e a informática não estava tão presente nas nossas vidas, dá para dizer assim, através desses computadores móveis, que são celulares hoje em dia, se falava muito, se destacava muito o quanto a arte devia ser uma coisa manual, o quanto a arte deveria ser uma coisa mais analógica. Já ouvi gente dizendo, por exemplo, que é impossível escrever poesia na frente de um computador, ou é impossível fazer um desenho artístico na frente de um computador. E hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente percebe que, na verdade, a limitação é humana, ela não está na ferramenta. Isso seria a mesma coisa dizer que é impossível, sei lá, você fazer um desenho de aquarela com um pincel de aquarela que tem um reservatório de água dentro. Você tem que pegar e fazer... Você tem que molhar vez por vez na água para poder, enfim, fazer o desenho da aquarela. A ilustração digital, a partir de um programa que nem o Krita, ela é muito semelhante a desenhar com aquarela, é muito semelhante a desenhar com nanquinha, é muito semelhante a desenhar com lápis. Até porque o Krita é um programa excelente e que eu acho que todas as pessoas que têm interesse por ilustração digital e mesmas digitalizadoras deveriam experimentar, porque ele está muito à frente de muitos outros programas, inclusive programas pagos, que são muito utilizados para ilustração. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o GIMP. Eu ainda estou utilizando a versão 2.8. Já estamos a 2.9. Acredito que a 2.10 está chegando com grandes novidades aí também. Então, vamos falar sobre o Krita também, que a versão que eu estou usando é a 4.0, que está excelente. Basicamente, deixa eu falar aqui para vocês aqui. O GIMP, então, primeiramente. O GIMP significa GNU Image Manipulation Program. E ele é criado como uma alternativa livre ao Photoshop. Ele tem uma interface relativamente parecida e também trabalha com layers, camadas, que trabalham hierarquicamente, na qual a gente tem uma camada acima da outra. Espera aí, deixa eu fazer um... Aqui. Esse é o GIMP, pessoal. E, basicamente, acho que ele é um programa bastante conhecido, para quem trabalha com software livre, precisa trabalhar com imagens. Ele é um programa que já tem uns 20 anos de história, então, ele é bastante conhecido no meio. E é um programa que, antes de trabalhar com o GIMP, eu trabalhei muitos anos com o Photoshop, e quando eu fui para o GIMP, tive algumas dificuldades, mas, depois adiante, comecei a pegar tanto apego por ele, que, hoje em dia, já não sei mais nem mexer em software que nem o Photoshop, sabe? Tive a oportunidade, também, de dar alguns cursos de GIMP em pontos de cultura, lá em Caxias do Sul. Eu nem falei, eu sou lá de Caxias do Sul, e trabalhei durante algum tempo, acho que uns três anos, quando existia, ainda, de maneira mais abrangente, a Rede Cultura Viva, que é uma rede de pontos de cultura criada pelo Gilberto Gil, quando ele era ministro da cultura, ele criou essa rede viva de pontos de cultura, lá em Caxias do Sul, a gente tinha dez pontos de cultura que trabalhavam só com software livre, então, eu acabei, por ser uma das poucas pessoas que trabalhava com software livre e produção multimídia na cidade, assim, sabe? Isso é muito restrito ainda, as pessoas não conhecem, então, acabei entrando para um dos pontos de cultura, que era o Teatro Mundo da Estação, Núcleo Audiovisual TME, que é Teatro Mundo da Estação, e tive a oportunidade de passar por esses dez pontos de cultura, atendendo pessoas de bairros e tal, que não tinham acesso a ferramentas de informática, e podendo falar um pouco de software livre e ensinando as pessoas a trabalhar com softwares, como o GIMP, como o Cadem Live, no audiovisual, foi uma experiência bem bacana, é uma pena, realmente, que essa rede de pontos de cultura, ela foi descontinuada, de certa forma, porque os pontos de cultura que hoje em dia, e que surgiram por todo o Brasil, e que hoje em dia não tiveram possibilidade de criar ferramentas para se autossustentar, eles foram caindo aos poucos, não foram criados novos editais, para que eles pudessem, enfim, ter uma verba pública que lhes desse suporte, então, aos poucos, isso foi se defasando, mas acredito que muitos deles ainda funcionem no Brasil, lá em Caxias, acho que dos dez que funcionavam, a gente tem três ou quatro que ainda estão funcionando, e muitos deles já não trabalham mais com software livre, porque falta esse fomento, e acho que até tanto o próprio governo já não dá mais as ferramentas, enfim. Dando continuidade aqui a essa apresentação, uma coisa bem importante também do Gimp é que ele é multiplataforma, ele é suportado por Linux, Windows e OS. Isso é bastante importante, porque a plataforma Linux, ela ainda não está totalmente difundida para todas as pessoas que, enfim, não trabalham ainda com software livre e, portanto, não o conhecem. Então, por muitas vezes que reunir com turmas em que as pessoas levavam seus computadores e queriam instalar o programa, o Gimp sempre foi um programa que facilmente a gente conseguia instalar em qualquer computador. Já em outros momentos em que a gente esteve trabalhando com vídeo e com programas como o Cadem Live, por exemplo, que só tem suporte para Linux, ficava difícil instalar na máquina das pessoas que iam fazer esse curso. Certo? O Gimp, ele possui mais de 20 anos de história, inúmeros fóruns, grupos de discussão e mais de 100 mil usuários do mundo. Isso é bastante importante, isso acho que é uma característica bem marcante das comunidades de software livre, que são, que é esse lance de existir um suporte comunitário. As pessoas acabam postando suas dúvidas em fóruns na internet, dentro de redes grandes como o Facebook ou fora delas, enfim, em sites oficiais ou não, e a partir disso a gente consegue tirar dúvidas. Muitas pessoas fazem tutoriais e postam na internet também. Eu aprendi muito de Gimp e Krita assistindo a vídeos tutoriais também. Tem uma coisa do Gimp aqui também, ele não possui suporte para CMYK, que é a forma de cor das impressoras, mas ele suporta um plugin para conversão, que é o Separate, e que ele hoje em dia está funcionando cada vez melhor. Acredito, e já li sobre, que o Gimp 2.10 já vai possuir esse suporte para CMYK. Não tenho plena certeza disso, é verdade? Já temos aqui uma confirmação. Muito bem. Ele trabalha com canais RGB e Alpha. Muito bem. Como eu disse, eu continuo trabalhando com o Gimp 2.8, mas em breve pretendo de repente passar para o 2.10 quando ele chegar. O 2.9 ainda não me cativou a interface dele, quero dizer. Mas quando, enfim. Tem esse lance também que eu não consegui me aprofundar muito a partir das informações que eu achei para passar para vocês que é o lance do Gimp trabalhar com 8 bits de cor. Não tenho certeza se são 256 cores possíveis. Enfim, acho que a minha pesquisa ficou um pouco incompleta nesse nível, mas basicamente são as informações que eu trouxe para vocês. O Gimp pode ser baixado gratuitamente em gimp.org. É recomendadíssimo para fazer qualquer trabalho em design gráfico, desde o mais simples ao mais complexo. apesar de ele não trabalhar com o suporte a CEMIC, já trabalhei com muitas impressões com ele. Já imprimi livretos de 32 páginas com trabalhos somente feitos em Gimp, na qual a gente exporta primeiro em TIF, depois abre ele, exporta em PDF, ele já fica todo um livretinho assim, bem certinho. uma coisa também que se costuma falar bastante, que designers costumam falar bastante, é que o Gimp, o software livre de modo geral, não consegue dar um aporte profissional, o que na verdade é um grande engano. Já fazem uns sete ou oito anos que eu trabalho como designer usando praticamente somente o Gimp. A minha utilização com o Krita é relativamente recente, faz uns dois anos que eu trabalho com o Krita e ainda não domino totalmente o programa, mas trago ele para vocês aqui para mostrar como ele é um programa completo e muito interessante para o trabalho profissional também. Um minutinho. está falhando aqui o adaptador HDMI. vamos ver se ele retorna. ela não está retornando, mas... Alguém tem alguma pergunta enquanto isso? Alguma observação a respeito das coisas que a gente falou até agora? mais uma tentativa. pode acontecer esse adaptador aqui não... bom, saibam que esse não é um problema do sistema, ele é do hardware mesmo, desse adaptador aqui que acho que não é muito bom, não. Enfim, vamos deixar um pouquinho desconectado e ver se daqui a pouco ele volta. Sobre mesinhas digitalizadoras, pessoal, essa mesa que eu trago aqui essa mesa que eu trago aqui é uma mesa em TUSPEN, é uma das mais simples que existem no mercado. Quando a gente compra, ela acompanha uma canetinha, uma caneta bem simples também, que vem com algumas pontas diferentes e tal, também. e mesas digitalizadoras, existem vários tipos do mercado. Os sistemas livres, eles já existem um suporte maior para mesas da marca Wacom. Então, já estive testando algumas outras marcas e não tive o mesmo sucesso que essas marcas, essa marca Wacom. Inclusive, existe um programa aqui, deixa eu ver se eu já digo para vocês aqui. ela possui um projeto específico para a área do software livres, que é o Linux Wacom Tablet Project. Que é basicamente uma forma de dar suporte ao Linux para... Eu não sei se vocês usam Ubuntu, o que eu estou usando aqui é o Ubuntu Studio, que é um sistema que eu recomendo bastante para a produção multimídia e que ele nos dá um suporte, ele já trabalha com alguns pacotes que fazem ser possível a gente trabalhar tanto com vídeo, quanto com áudio, quanto com design gráfico e assim por diante. Então, ele já tem alguns pacotes que são bem legais e é um sistema que está funcionando bem legal. Diferente de quando a gente pluga uma mesinha digitalizadora dessas num computador com Windows ou num iMac ou num iOS, em que tu vai ter que instalar drivers para que a mesa seja reconhecida dentro de um Ubuntu dos mais... A partir, acho que da versão 14, 14.04, só liga a mesinha e já sai usando ela. Então, basicamente, não vai ter um problema com a utilização, enfim, se a mesa for dessa marca. A respeito de outras marcas, às vezes, pode ser que não seja garantido. já tentei outras que eu não consegui obter sucesso. Existem outros tipos de mesa digitalizadora. É, não sei, é o meu adaptador, na verdade. muito bem, olhem que maravilha. Muito bem, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o Krita. O Krita é um programa que eu demorei bastante para conhecer e ouvir falar sobre ele, mas, hoje em dia, ele já tem uma comunidade grande até e tem vários ilustradores já trabalhando com ele. Eu coloco aqui que ele é uma aplicação nativa do KDE, amplamente usada por designers para a criação de concept art, histórias em quadrinhos, renderização de texturas, efeitos especiais digitais, etc. Eu botei aqui que ele é divertido de usar, isso é verdade, pessoal, ele é bem divertido de usar. Possui grande variedade de pincéis e profundidade de pressão quando utilizada a mesa digitalizadora. eu vou fazer um teste aqui para a gente ver. Essa é a interface do Krita. Ele é muito semelhante a outros programas de edição de imagem do tipo que trabalha com layers, camadas. Então, esse aqui foi um desenho que eu fiz de uma paisagem e de uma arvorezinha. E ele trabalha basicamente da mesma forma que os outros trabalham, que é com camadas que obedecem uma ordem hierárquica. Então, se eu for tirando detalhes após detalhes, a gente vai ver que dá para a gente separar desde o contorno até a parte de pintura. Isso facilita bastante o nosso vislumbre do desenho do que a gente está fazendo. E, basicamente, deixa eu ver se ele pegou a mesinha aqui. E, basicamente, ele tem muitas opções de pincéis aqui, como vocês podem ver. Inclusive, pelo site oficial do Krita, que acredito que é krita.org, a gente tem o opcional de baixar outros tipos de pincéis e a gente pode entrar aqui também nas propriedades do pincel e estar mudando as propriedades de cada um deles e salvando. Então, eu vou fazer aqui um, só para vocês verem aqui mais ou menos o que cada um deles obedece. Aqui, eu vou botar em tinta aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Esse aqui, por exemplo, que é um... só um minutinho, eu vou fechar e abrir de novo aqui. Às vezes, ele dá um probleminha quando tu abre o programa antes e depois conecta a mesinha, como eu tinha desconectado para mostrar para vocês aqui. Mas é coisa rápida. Inclusive, o que eu falei a respeito de ele trabalhar com... de ele poder ser muito utilizado por quadrinistas, é que ele tem templates aqui para trabalhar basicamente com quadrinhos na qual ele já abre. Ele já abre os quadrinhos certos, já com uma máscara na qual tu vai desenhar só por dentro, então ele não pega. É muito bacana. Depois eu posso mostrar para vocês isso aqui também. Primeiro, deixa eu só mostrar o lance dos pincéis aqui, que é uma coisa mais simples. não sei por que ele está dando algum probleminha aqui. Ah, ele está com o stabilizer. Basic. Ok. Então, como vocês podem ver, conforme eu vou pressionando, ele vai saindo mais forte. nesse caso aqui a gente tem outro tipo de pincel aqui também. Tem esse pena aqui que ele faz um... Vocês podem ver que cada cada pincel tem uma personalidade, e tem alguns que trabalham com suporte a cores, texturas. Por exemplo, esse aqui que ele já faz uma... Ele já faz uma textura de círculos, conforme... já faz uma textura de círculos, conforme eu for vou desenhando com ele. Consigo com o mouse também. Tipo... Não, na verdade, o lance de ter a mesinha digitalizadora é justamente para fazer como se você fosse fazer um desenho no papel. E por mais que algumas pessoas pela primeira vez achem esquisito você olhar para uma tela enquanto você risca aqui, e tipo, como a gente pode ver, se eu pressiono fraquinho até o mais forte, ele faz uma diferença, tudo bem, ele faz uma diferença bem visível de pressão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças, crianças do interior de Caxias do Sul e Farropilha, que a gente trabalhou com o Crita e, num primeiro momento, eles também achavam muito esquisito trabalhar com a mesinha digitalizadora, mas, depois de meia hora, eles estavam desenhando como se desenhassem no papel. Imagina se eles tivessem isso em casa e pudessem trabalhar diariamente com isso. Então, esse tipo de coisa acaba sendo muito a partir do nosso costume. Então, existe esse costume até de a gente dizer que se eu tiver se eu quiser ser um artista eu vou ter que aprender a trabalhar com caneta e papel de verdade. Que pixels não tem nada relacionado com arte. Mas, assim como uma caneta, uma mesa digitalizadora, ela também é uma criação humana. Assim como a tinta e assim por diante. Então, a limitação está muito em quem vê a coisa. Então, acredito eu que um programa como esse poderia ser muito eficaz para a educação, inclusive. Imagina se as escolas pudessem ter um aporte de ter materiais, assim como existem salas de informática que cada vez mais, apesar da tecnologia cada vez mais se desenvolver nas escolas públicas, cada vez mais parece que essas salas de informática elas ficam esquecidas e são menos utilizadas. Imagina se as escolas tivessem, por exemplo, possibilidade de comprar várias mesinhas digitalizadoras para trabalhar com turmas, enfim, e trabalhar com desenho digital. A gente realmente ia ter a possibilidade de ver um desenvolvimento muito maior. Hoje em dia, artistas que trabalham com histórias em quadrinhos, trabalham com ilustração, tudo mais, trabalham muito mais com mesas digitalizadoras do que propriamente o papel. Existem pessoas que têm preconceito ainda, mas o preconceito está dentro da pessoa, não nas ferramentas. Quero mostrar para vocês alguns outros pincéis que têm algumas funções um pouquinho diferentes. que inclusive até às vezes ficam um pouco como sim, o Gimp, o Krita ele abre arquivos xcf, que é os arquivos em que a gente salva o Gimp e ele, quando ele vai abrir, ele abre com todas as propriedades. Tu criou uma pastinha ali nas layers do Gimp, ele vai abrir como se tu estivesse abrindo no Gimp mesmo, assim, sabe? Eu acho que não, eu acho que não, até porque a forma do Gimp ler a mesa digitalizadora, a pressão do pincel e tudo mais, é bem diferente, assim, e a biblioteca do Krita, ela me parece ser mais vasta que a do Gimp, sabe? Inclusive, o Krita, eu acredito não ser uma boa ferramenta para a finalização, assim, inclusive, a forma como eu trabalho, ela é, basicamente, eu costumo começar os trabalhos no Krita, fazer toda a parte em que eu preciso fazer aquele design mais manual, do traço e tudo mais, faço no Krita, e a parte de finalização em que eu preciso escrever, usar fonte, fazer, enfim, usar a coisa que mais exige uma finalização, costumo fazer isso no Gimp, por mais que talvez isso poderia se dizer errado, porque o Gimp tem um suporte de cor que é inferior ao Krita, então, de repente, você vai perder informação passando do Krita para o Gimp, mas, eu também não acho que seja uma decaída tão grande, essa árvore que eu estou mostrando para vocês, eu fiz ela toda no Krita, não sei se dá para enxergar muito bem, ficou um pouquinho mais baixa a luminosidade da tela, mas, essa textura de folhas que eu coloquei aqui, ela é de um pincel do Krita, deixa eu mostrar para vocês, sim, inclusive, não é uma coisa que eu pesquisei ainda, mas é possível fazer animação através do Krita, sabe, então, ele tem uma timeline que você consegue abrir para fazer o antes e o depois, de repente, isso é uma coisa que, uma coisa que, de repente, dá para se aprofundar, quem, tem interesse em se aprofundar em um programa como esse, é bem interessante, com certeza, com certeza, ele tem templates já para fazer storyboard, para fazer história em quadrinhos, deixa eu mostrar aqui, ele tem animation templates, comic, design, deixa eu pegar aqui o comic e o S-Style, que é os quadrinhos Marvel, DC, digamos, isso, mangá, ele é muito utilizado, inclusive, inclusive, a maior parte dos tutoriais que a gente encontra na internet, geralmente, é desenhando no estilo mangá, assim, bem bacana, então, tipo, na verdade, esse template que tem aqui, ele não é nada mais do que máscaras feitas aqui nas próprias layers, aqui, mas o mais interessante é que ele mostra que a gente pode fazer da forma que a gente achar melhor, então, se eu desenhar aqui, ele não vai pegar no meio, isso já pode ser útil para um início, a gente pode desenhar uma coisa aqui, e dar continuidade de uma coisa para outra aqui, que não vai ter esse problema aqui, deixa eu abrir um trabalhinho aqui que eu fiz aqui recente, também. Inclusive, é muito útil essa possibilidade de abrir coisas que a gente faz no GIMP sem perder nenhuma propriedade, é muito interessante porque já mostra que os programas tendo uma conversação, a gente pode utilizar, cada pessoa pode desenvolver uma forma de trabalhar com o programa e ver qual que é a forma melhor, tipo, pode começar trabalhando no GIMP e passar para o Krita, do Krita passar para o GIMP, assim por diante, o que eu costumo fazer é começar no Krita e depois passar para o GIMP. Vou desabilitar algumas layers aqui para a gente ir vendo mais ou menos qual foi o processo desse desenho. Aqui, eu comecei trabalhando primeiramente só pintando e depois fui fazer essa parte do contorno. Isso é uma coisa, inclusive, que é superior se você vai trabalhar com papel e caneta, que você não vai ter a possibilidade nem de dar o Ctrl Z e nem de trabalhar numa camada diferente, é como se você tivesse várias folhas. Aqui um sombreamento no cabelo. Totalmente. Inclusive, dá para fazer vários testes. Se a pessoa não está gostando exatamente daquilo que ela está fazendo, ela pode fazer em vários layers diferentes e fazer testes e ir aplicando e tirando para ver qual fica o melhor e qual fica o mais adequado. O GIMP, quando eu trabalho com quando eu trabalho com o GIMP com mesa digitalizadora, ele não tem a mesma profundidade, entende? Ele não tem a mesma profundidade de pressão que eu tenho no Krita. Por isso que o Krita é tão adequado para trabalhar com mesa digitalizadora. Se eu for desenhar aqui com o GIMP, ele até tem alguns pincéis aqui, que eu posso, inclusive, também baixar pincéis e colocar aqui. Mas ele não tem a mesma profundidade que tem o Krita. Eu até consigo... Eu só vou fazer um risco aqui para mostrar para vocês e vou dar um zoom. Se a gente der um zoom absurdo desses, a gente vê todos os pixels, afinal, não são programas que trabalham com vetor, eles trabalham com pixels. Então, a gente vê exatamente os pixels que tem aqui. E se a gente for no Krita, dependendo do tipo de risco que tem aqui, dependendo do tipo de pincel utilizado. É bem menor do que no GIMP. Então, eu acredito que o Krita seja uma ferramenta muito interessante para se trabalhar profissionalmente, da mesma forma como o GIMP é. Eu acho que está se criando uma comunidade maior para se trabalhar também com o Krita. Porém, não são só esses programas que a gente tem disponível no Linux para se trabalhar com design gráfico. Os programas livres também muito úteis para a produção multimídia. aqui eu estou abrindo um pouco o escopo, além da ilustração, que é basicamente o tema dessa comunicação. Eu estou falando aqui também de animação e audiovisual. Então, a gente tem o Inkscape, que é um programa também muito conhecido, que trabalha com vetores. ele é muito utilizado pela vertente que trabalha do tipo programas da espécie mais parecida com o CorelDRAW. Inclusive, ele lê arquivos CorelDRAW e muitas pessoas têm uma questão que muitos designers passam, que é ter que abrir logotipos e coisa e tal que estão salvos em CDR, que é o arquivo de CorelDRAW. e que geralmente em aplicativos Adobe não lê em CorelDRAW, que é o mais utilizado pelos designers. Eu indico bastante o Inkscape para que as pessoas, mesmo que não forem utilizar profissionalmente e tudo mais, pelo menos tenham no seu computador para poder abrir esse tipo de arquivo e poder exportar em outro formato, da IPNG ou TIFF ou PDF. A gente tem esse programa que eu não conhecia e conheci recentemente, que é esse Gravit. Achei um programa bem interessante, vou mostrar para vocês. Botei aqui um monte de imagens a partir de inúmeros templates, mas não é só isso. Ele me pareceu um programa bem interessante, ele é um pouco parecido com um programa que está sendo bastante utilizado a partir de navegadores, que é aquele Canvas, que ele já tem alguns templates mais fáceis de trabalhar. a partir do Gravit, para quem não tem, não pode fazer uma coisa muito aprofundada, não tem tempo para fazer uma coisa muito aprofundada e precisa fazer alguma capa, alguma coisa, alguma vitrine rapidamente, o Gravit tem bibliotecas já com desenhos aqui. Eu não sei se eu teria que estar conectado na internet para visualizar isso. Porque ele já tem pacotes de ilustrações em vetor que ficam muito boas, só de arrastar ele para cá, por exemplo, vou pegar essa bússola e ela é toda dividida em vetores. Muito legal, eu posso só apagar o ponteiro aqui, por exemplo, posso apagar os números aqui, ele está todo dividido, apaga os números, apaga só um pedacinho ali, sabe? Achei bem interessante, para algumas pessoas que têm necessidade de trabalhar com design gráfico, mas não são designers, não estudaram isso, mas que às vezes precisam fazer materiais gráficos, eu vejo que muitas vezes e cada vez mais, para divulgar nossos trabalhos, a gente acaba tendo que ter essa necessidade de ter um conhecimento de poder fazer imagens de maneira prática. Dá para dizer que o Gimp e o Krita não têm toda essa praticidade de ter templates de certa forma que já estão mais prontos. Então, o Gravit possibilita isso, e ele também é multiplataforma, a gente consegue instalar ele em qualquer sistema operacional e, enfim, fazer uma vitrine de alguma coisa, o cara vai, sei lá, precisa divulgar, gravou um podcast, precisa divulgar o podcast, às vezes não tem a pessoa para fazer a vitrine que vai divulgar aquilo. Um programa como esse, ele é super indicado para o cara que não é o designer, mas precisa fazer esse tipo de coisa. basicamente, pessoal, as coisas que eu tinha, bom, tem mais coisas para a gente mostrar aqui, uma coisa que eu não tinha falado a respeito do Krita também, é que ele tem uma coisa muito interessante que é o estabilizador de traço. Se eu vim aqui em opções de ferramentas e tirar do básico e botar para estabilizer, eu consigo fazer os meus traços aqui, deixa eu ver aqui, eu consigo fazer os traços totalmente retos, se eu tiro do estabilizador e deixo em básico, ele vai ficar basicamente como eu fiz, se eu sou uma pessoa que tremo e que não tem uma estabilidade para fazer o traço, ele já tem um estabilizador, então, se eu preciso fazer uma textura na qual é necessário que eu faça os traços, deixa eu mudar o pincel aqui para mostrar isso, ele faz os traços bem retinhos, assim, então, isso é um ponto bastante positivo, entre outras coisas, aqui eu também tenho deixa eu botar no basic aqui, outros pincéis que também tem suas texturas, então, ele tem aqui outras texturas que eu também posso estar mexendo e colocando dentro da propriedade de cada pincel, então, eu posso modificar a ponta que cada um deles faz, basicamente, o que os ilustradores costumam fazer é mexer na ponta de cada pincel e usar os mesmos, porque a partir disso, você pode colocar aqui dentro dessas categorias que eu tenho aqui, all, digital, erasers, efeitos, tinta, eu posso fazer aqui, essa aqui, dll, foi eu que criei e tem os quatro que eu mais utilizo, assim, sabe, então, basicamente, ele é uma ferramenta bastante aberta para se trabalhar com ilustração, assim, então, e ele também tem essa opção aqui da gente, só clicar no botãozinho aqui da caneta digitalizadora, ele já mostra aqui os pincéis que eu mais utilizo e as últimas cores usadas, então, se eu boto aqui um verde e dou uma arriscada e depois abro, já vai estar o verde aqui, daí se eu boto o vermelho agora e dou uma arriscada ah, eu escolhi branco aqui, não, pego o vermelho aqui, o que está acontecendo? e boto aqui, ele já está aqui as últimas cores utilizadas, é como se fosse um atalho que eu só preciso apertar na caneta digitalizadora, enfim, as funções gerais do Krita, elas são bastante intuitivas e não é uma coisa difícil de se trabalhar, geralmente, aqui nos opcionais a gente acaba utilizando muito mais a ferramenta do pincel do que todas as outras, como eu disse antes, ela não é, ele não é o, para usar, para finalização, eu achei que ele não é tão intuitivo quanto é o GIMP, assim, para trabalhar, para fazer escritas, para fazer, enfim, se tu vai diagramar, fazer uma diagramação, achei que o Krita talvez não seja a melhor opção, porém, como qualquer outro tipo de programa, conforme a gente vai estudando o programa e cada vez mais se ambientando nele, isso vai se tornando mais próximo da gente também, enfim, a ideia de estar trabalhando com esses temas de produção multimídia, basicamente, é para desmistificar essa coisa de que não se pode trabalhar com design gráfico, vídeo, e assim por diante, no ambiente Linux, tá, e isso é uma coisa que até hoje a gente escuta falar por aí, sabe, então, basicamente, ficam as minhas indicações, eu tenho aqui também outras duas indicações que eu listei, que é o Blender, que é um programa para animação 3D, que ele pesa tipo 80 mega, porque ele trabalha só com vetor, então ele é um programa minúsculo, que faz animações excelentes, se vocês procurarem no YouTube, uma hora vocês podem visualizar animações 3D excelentíssimas feitas com Blender, que não perde para nenhum programa como o 3D Max, e assim por diante, muito interessante, e o Cadem Live, que é o programa que eu costumo utilizar para trabalhar com vídeo, ele é um programa que cada vez mais tem sido desenvolvido, e ele trabalha com edição não linear, então, ele é um programa que está muito próximo aos equivalentes da Adobe, que são utilizados por qualquer produtor audiovisual como Premiere, então o Cadem Live é uma indicação máxima, acredito que se tiver algumas oficinas e palestras a respeito de audiovisual aqui no Fizzly, provavelmente o Cadem Live vai ser citado, porque basicamente ele é um dos melhores da plataforma, junto do Cineleha, e a princípio seria isso, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, não sei se algumas coisas que eu falei talvez estejam, possam estar equivocadas também, a pesquisa ela também é muito incompleta, a partir, ela vai somente até onde a gente conhece os programas, teve aquela dúvida que eu coloquei do Gimp trabalhar somente com 8 bits de cor, eu não tenho certeza se na versão 2.9 ainda continua esses 8 bits ou se já foi atualizado, mas uma coisa que eu não li aqui é que ele, o Krita, ele possui essa alta profundidade de cor, que é 32 bits, 17 milhões de cores, perguntas, pessoal? Eu utilizei uma bambu, que é um pouquinho diferente, mas ela tinha mais ou menos, eu nunca tive oportunidade de utilizar mesas com a tela, com uma tela onde tu pode visualizar o programa e poder desenhar na própria tela como se fosse um tablet, isso vem cada vez mais sendo utilizado. Basicamente, essas telas custam muito mais caro, uma mesa como essa, ela custa cerca de 300 reais, junto com a caneta, se vocês comprarem, nunca percam essa caneta, uma caneta custa tipo 200 reais, é tipo, quase o valor da mesa, sabe? Então, tipo, não vale a pena, assim, né? Então, não tive como, mas na verdade, as outras mesas que eu utilizei basicamente foram empréstimos, eu não tive como comprar outras telas, enfim, sabe? Então, basicamente, acho que foi bambu e a outra marca, não estou lembrando qual é a outra marca que eu utilizei também, que também não funcionou e tal, né? Então, acabei, a partir das pesquisas que eu fiz, se mostrou que essas mesas da marca, o Acon, elas com certeza vão ser reconhecidas pelo Linux e sem instalar nenhum tipo de, sem ter que instalar plugins, e assim, ele já está sendo, pelo menos pelo Ubuntu, que é um sistema que já vem mais pronto, enfim, ele já, ele tem esse tipo de reconhecimento já. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, eu deixo meu contato aqui, pessoal, quem tiver interesse, pode procurar por Dallas Copyleft no YouTube, tenho feito alguns tutoriais falando sobre produção multimídia, tenho interesse em desenvolver algumas outras coisas, principalmente a minha área, que é o vídeo, e também, enfim, está fazendo essa, eu acho que é muito importante estar fazendo esse tipo de divulgação com pessoas que não conhecem os sistemas operacionais livres, que é mostrar, basicamente, que existem alternativas para se trabalhar com produção multimídia, principalmente, porque é uma coisa que não existe um reconhecimento dentro do âmbito profissional, entende? Se fala muito que os sistemas Linux existem para a educação e para o conhecimento, mas muitas vezes as pessoas dizem que para trabalhar, para fazer a finalização de um trabalho, de repente, para trabalhar em agência, onde eles vão exigir que você utilize um programa que seja o mesmo que os outros, não seja a melhor coisa para um designer. Mas, se tem um outro tipo de, se tem um outro tipo de inserção no mercado, no meu caso, que trabalho com mostras de cinema, trabalho com mostras de cinema, festivais de música, então, tenho que fazer divulgação desses eventos, dessas atividades, para mim, já funciona há bastante tempo trabalhar só com software livre e, até hoje, não tive necessidade de estar retomando aos pacotes Adobe, que, segundo o senso comum, é necessário para que se torne um profissional da produção multimídia. Enfim, muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.